Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar a liberar o espaço que os arquivos do iCloud Drive ocupam no seu iPhone ou no seu iPad. Antigamente a gente não tinha essa opção, o próprio sistema fazia esse gerenciamento automaticamente, a gente conseguia fazer apenas nos Macs, mas agora a gente já consegue fazer. Então se você entra nos seus ajustes e lá no geral entra em armazenamento do iPhone e você percebe que o aplicativo Arquivos está ocupando um espaço muito grande no seu iPhone é porque você está com muitos arquivos que estão na nuvem e também estão ocupando espaço no seu equipamento. Sim, a nuvem, quando a gente trabalha com nuvem, os arquivos ocupam espaço em ambos os lugares, tanto na nuvem quanto no equipamento, principalmente se você abre os arquivos dentro do seu equipamento. Ele tem que fazer o download lá da nuvem para poder abrir dentro do seu aparelho. Se a gente voltar lá no geral, eu vou tocar e segurar, vou voltar lá para os ajustes. Vou entrar no meu Apple ID, vou entrar em iCloud. Dentro de iCloud eu vou entrar em iCloud Drive e dentro do iCloud Drive eu posso gerenciar o armazenamento. Aqui quando eu toco no gerenciar armazenamento, ele vai estratificar toda a estrutura do meu iCloud Drive. Então aqui eu consigo ver o tamanho que cada arquivo e as pastinhas e subpastas estão pesando dentro do meu iCloud. Na hora que eu entro aqui em Trabalho e Equipe, por exemplo, ele vai me dar todos os arquivos e o tamanho de cada um. Mas beleza, vamos lá. A gente vai voltar para a tela inicial, vou empurrar para cima e eu vou entrar no aplicativo Arquivos. Então eu tenho na segunda página aqui o aplicativo Arquivos. Lá embaixo à direita eu vou no Explorar, se você já não estiver lá, vou entrar no iCloud Drive. E aí eu tenho toda a estrutura de arquivos que estão ocupando espaço no meu equipamento. Bom... Eu tenho dois arquivos aqui, duas imagens. Essa imagem de baixo tem uma nuvenzinha com a seta para baixo. Significa que esse arquivo, ele não está ocupando espaço no meu iPhone. Ele está apenas lá na nuvem. Se eu toco no arquivo para poder abri-lo ou então toco na nuvenzinha, ele vai fazer o download desse arquivo. Olha lá, agora ele está fazendo o download lá na nuvem e abriu o arquivo, tá? Então agora nesse momento, esse documento, ele vai ocupar espaço em ambos os lugares. Tanto na nuvem quanto no meu aparelho, tá? Essa fotografia aqui, por exemplo, ela também está nessa mesma situação. Se eu quiser liberar o espaço que essa fotografia ocupa no meu iPhone, eu vou tocar e segurar no arquivo. Ele vai abrir esse menuzinho de opções e aqui agora a gente tem a opção de remover o download. Na hora que eu toco no remover o download, ele apaga do iPhone sem apagar da nuvem. Então ele volta com a nuvenzinha, com a seta para baixo. O que acontece se eu apago esse documento, né? Essa foto de baixo aqui, se eu empurrar para a esquerda aqui e apagar mesmo a foto, ele vai apagar tanto do meu equipamento quanto do iCloud Drive. E o iCloud Drive vai apagar de todos os outros equipamentos que estão com a mesma conta sincronizada. Eu perco o arquivo, tá? Eu estou realmente apagando o arquivo. Então aí você pode entrar em várias pastinhas, subpastas e documentos. E você pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, esse documento aqui, você pode tocar e segurar e vai no remover download. Dessa forma você livra espaço, você livra ou libera espaço aí no seu iPhone e no seu iPad, tá bom? Sem perder o documento. Então você pode fazer uma busca por arquivos que são bem pesados e com isso você vai ganhar bastante espaço, tenho certeza, aí no seu iPhone ou no seu iPad. Legal, espero que essa dica tenha te ajudado. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para vocês se matricularem e também os meus contatos. Caso você precise de um suporte técnico para algum erro, alguma falha que esteja acontecendo nos seus equipamentos, alguma aula VIP, solução de dúvidas, eu estou à disposição de vocês. É só entrar em contato e agendar o seu horário. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.